Os dois shows da Calcinha Preta em Fortaleza realmente foram a sensação, viu? Na cidade não se falava em outra coisa, a não ser no baú da Tatiquel. O show, claro, movimentou a multidão que acompanhou o espetáculo da Calcinha Preta cantando muito. Mas no primeiro show, o momento ficou marcado. Muitos fãs acreditavam que o Marlos Viana tinha voltado para a Calcinha Preta ou mesmo tinha feito participação especial no show do grupo Na Terra da Luz. Tudo porque um fã de cabelo loiro e comprido foi chamado ao palco para dançar a bebidão com Paulinha Abelha. Ô, confusão do boa, viu? Confira o momento impagável. Pega a equilabeza. Pega a equilíbrio, pega a equilíbrio. Pega a equilíbrio, pega a equilíbrio. Em centro de pejados. Se juntos Traça, tenta dançar Caradas no brazinho Batem com a fala Eu te goalo Pra o meu deus Pra minha oportunidade Pra me WIN O que é isso? 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 O que é isso?